Léo tá indo, Léo tá na praia Falou Gabriel Beleza? Feliz Natal, querido E aí, querido Beleza? E aí, tio Feliz Natal Beleza, guerreira Feliz Natal E aí, tchau E aí, Erika Feliz Natal E aí, Erika 2 Erika 1, né? Aí, assim, hein? Olha aí Olha os caras, é ele Aê Beleza, mano? Na cara E aí, beleza? Ai, caramba